Oi, oi, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo, vamos que vamos! E hoje é um vídeo muito legal, porque hoje é vlog, hein? Então hoje vocês vão ver tudo, tudo que eu faço no meu dia, minha alimentação, tudinho. Então vambora comigo, vamos pra mais um vídeo! E aí, o treino de hoje tá pago, gente! Tô aqui, ó, descansando, já faz uns 30 minutinhos que eu tô lá, muito cansada, descansando mesmo, tomando água. Fomos com mais uma garrafinha d'água e agora eu vou no supermercado levar pra vocês também, fazendo as comprinhas da semana, porque minha dieta vai mudar na quarta-feira. Então vamos lá pra vocês ver! Cheguei das compras e eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. pra semana, esse daqui, gente, ó, castanha, esse daqui eu gosto muito de lanche da manhã, lanche da tarde, uva, que é a mesma coisa, eu gosto muito dos lanches da manhã e o lanche da tarde. Bebe, 89, uma uva, gente. Mas essa aqui é uma cheira, um cara não viu, sem caroço, gostoso assim, eu já compro dela muito boa. Aí temos tapioca, deixa eu fazer também, comprei açafrão, pra fazer meus shots da manhã, que eu adoro fazer shots da manhã. Tomatinho, que a gente adora também. Atum, ó, a gente põe na tapioca, sabe? Que que é uma delícia. Põe um creme de ricota, uma delícia. E eu fazendo propaganda aqui pro Unisul, né, na minha cidade. Se der 20 frangos, gente, peguei aqui 2 quilos. Muito bom. Não, aqui tem 1,5 quilo. É, isso mesmo, gente. 1,5 quilo. R$ 150. R$ 22,00. Repolho. Creme de ricota. Aqui tem ovo. Um abacaxizão, gente. Muito caro. R$ 9,00. Um abacaxi. Caríssimo. Banana. Banana também tá achando muito caro, gente. Era uma fruta tão baratinha. R$ 9,00. Um pouquinho, então. Mas tudo é caro, né, gente? Tia, pra gente colocar na banana. Cenourinha. Cenourinha é barato, né? Maçã também, pra gente usar de lanche, né? E aqui tem pepina. E gengibre, pra gente fazer chá. Gostaram das combrinhas? Ovo, carne. Esse daqui, gente, dá pra uma semana, tá? E aí fora o arroz, né? O feijão. Um quilo de carne não dá. Então eu vou complementar. Vou comprar peixe mais tarde. Então, dá pra uma semana. O ovo, às vezes, você também tem que comprar mais, sabe? Mas tipo o creme de ricota, a castanha, as frutas, dá pra uma semana tranquilo. Nosso almoço hoje ficou arrozinho integral, frango, tomate e pepino, tá, gente? Tá faltando folha, mas é aqui na minha cidade, gente. Não sei o que tá acontecendo. Rúcula, alface, até a própria couve-flor também, sabe? Couve-flor, o brócolis, tá muito ruim, tá muito pequenininho, não tá começando a comprar. E ele continua aqui, gente. Ele segue aqui fazendo as coisas dele. Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar. E tá, e o Anderson tem paciência, gente, pra mexer com essas coisas, tipo computador. E eu não tenho, eu sou muito... Como te chamo, amor? Interativa. Interativa, é. Aí, é isso. A aguinha ali, né, amor? Não pode faltar, a gente hidratar, né? Que você falou isso, ó. E tá ótimo, aí a gente fica aqui. Aí, geralmente, eu vou fazendo minhas coisas, minha loucura, vou irritando ele, falando, falando na cabeça, né, amor? Falo, falo o dia inteiro. Falo o dia inteiro, né? É, aí fica me chamando, aí, tipo, eu demoro, aí fica sem paciência. Fica brava. Agora, gente, já tá prontinho, né? Fiz o meu almoço, voltei, só que já deu fome de novo. Então, vou tomar um cafézinho da tarde. Mas eu fiz esse lookinho, tá? Eu sempre gosto de ficar bem arrumada, gente, em casa. Isso é um dos maiores propósitos que eu tenho na vida, ficar bem arrumada em casa. Mas eu vou pegar alguma coisinha e dormir. A tarde, meninas, eu tento comer uma fruta. Eu gosto de colocar iogurte natural também, de alimentar, né? Mas hoje eu vou comer só uma maçãzinha mesmo, que é mais de boa. Tô com pressa também. E na pressa, na correria, ó. Nada é lugar com uma fritinha. Tô arrumando pra ir dormir, gente. Já adiantei, gente. Foi a mesma coisa do almoço. Se vocês quiserem, porque eu fiz tanta alimentação, fazendo, preparando, vocês comentam aqui. Mas, igual, já vou dormir. Mas antes, a gente tinha que medir milhões pra vocês, meninas. Pego o hidratante de vocês e passo todo dia e a noite antes de dormir. Ah, Sabrina, mas isso todo mundo sabe. Mas, às vezes, a gente não coloca isso na cabeça, sabe? Isso mudou a aparência da minha pele, sabe? Tanto dos braços, das mãos, das pernas, sabe, gente? Passo também, se você tiver algum problema com rachadura, a gente cuida disso. Todo dia. Às vezes, nos primeiros dias, você fala assim, ó, mas nem surto tanto efeito. Aí eu passo. Passo pra pele também, como eu acabou. Pra pele do rosto, sabe? Passa bastante. Eu fiz só um pouquinho aqui, que eu já bastei. Mas é muito bom mesmo, sabe? E outra coisa que eu tô fazendo, gente, que tá me ajudando muito, muito, muito a pegar pra vocês. Ó, eu bati na porta agora a roupa. Minha toquinha de cetimite, ó. Eu adquiri ela lá na shopping. Eu amei. Aí eu ponho aqui, ó. Cabelo, gente, muda mesmo. Você sabe que era mentira. Ficou bonitinho. Deixa eu ficar arrumadinho. E agora é só ir dormir. Ah, outra coisa. Deixa eu mandar pra vocês. Vocês vão morrer. Eu comprei esse negócio aqui pra enrolar o cabelo, gente. Mas não deu certo. Depois vocês olhem aí lá no TikTok, gente. Que eu fiz. Vocês procuram lá. Não deu certo. Mas eu vou tentar de novo. Dizem que enrola. É só se eu dormir com esse negócio à noite. Um dia eu faço tutorialzinho. Deixo aqui pra vocês. Já tô aqui prontinha pra ir dormir, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado do meu vlog. Eu ainda estou aprendendo. Mas tem muita coisa boa, viu, gente? Me segue aqui. Me acompanha. Ativa esse sininho, viu? Pra vocês receberem meus vídeos. Curte muito aí. Tá bom? Até o próximo vlog. Até o próximo vídeo. Fica de olho. Fica atenta, tá bom, amiga? Beijo. Tchau.